Por várias vezes subimos a esta tribuna para fazer essa denúncia. O desemprego atinge milhões, a renda da população caiu, quem consegue uma ocupação ganha menos, trabalha mais e não tem proteção social. O custo de vida aumentou, preço do gás de cozinha, da gasolina, do diesel, da comida, da carne aumentou muito. O povo está sofrendo. Diversas vezes denunciamos isso. Mas essa pauta nunca mereceu a atenção da grande mídia e até mesmo de grande parte dos colegas desta casa. Agora, quando a crise atinge o andar de cima, os mercados de capitais, atinge os indicadores macroeconômicos, ela se torna notícia no Brasil e no mundo. É de se ressaltar que a crise que nós estamos vivendo é anterior ao coronavírus e anterior à crise do petróleo. Em 2019, nós não tínhamos o vírus e também não tínhamos a briga de petróleo da Rússia com a Arábia Saudita. Nós tivemos o crescimento do PIB de 1,1%, menor que o crescimento do governo Temer. É interessante isso, porque quem assumiu o governo depois do golpe contra a Dilma prometeu o paraíso no Brasil. Diziam que era só tirar o PT, que era só tirar a Dilma. Lá vão-se quase cinco anos e o que entregam ao país é um povo em sofrimento. Não conseguiram melhorar nenhum indicador econômico, nenhum. Do PIB à questão do custo de vida, nenhum foi melhorado. E agora a crise internacional e a crise do coronavírus nos pega de calças curtas, porque o governo desestruturou o Estado, os mecanismos de enfrentamento à crise. Nós não temos mais. Nós vamos ter um problema concreto na nossa economia, que são com os mercados europeu e chinês, aonde nós vendemos os nossos produtos. E esses dois mercados estão reduzindo a demanda. Eu pergunto, como ficará o agronegócio, como ficarão as commodities, o minério que nós vendemos? Nós despencaremos o plano internacional. E com a crise do petróleo abaixando o preço do barril, como ficará aqui a Petrobras ou os acionistas da Petrobras, que eram tão protegidos pelo governo, que sempre defendeu o alinhamento internacional de preços? Pois é, nós estamos num processo de privatização da Petrobras e de alinhamento de preços. A Petrobras não consegue fazer frente a essa crise. Assim como nós não temos os mecanismos clássicos do Estado. Aonde está o BNDES agora para socorrer a nossa produção e a nossa indústria? Aonde estão os recursos do orçamento que nós poderíamos ter para investimento e para projetos sociais? A emenda constitucional 95 do teto levou embora. Aonde estão os mecanismos que nós poderíamos ter de melhora de oferta de crédito? Não temos, porque os bancos públicos não se prestam mais a isso. E isso tudo eu devo dizer e sinto muito, senhores, com o apoio dessa Casa. Eu não sei por que Jair Bolsonaro reclama do Congresso Nacional, porque nunca esse Congresso falhou ao Jair Bolsonaro. Todas as propostas das reformas econômicas que vieram para cá foram aprovadas pelo Congresso Nacional. A reforma trabalhista, a emenda do teto, a reforma previdenciária. Agora está se discutindo a emergência fiscal, querem aprovar a reforma administrativa. E o governo continua insistindo que para fazer frente à crise que nós estamos vivendo, tem que ter mais reformas. Pelo amor de Deus, botem a mão na consciência. Mais reformas nós vamos afundar o país. Nós não vamos sair da crise. Aliás, nós só não entramos em colapso, porque nós temos as reservas internacionais que foram deixadas por Lula, pelos governos do PT. 380 bilhões de reservas, que o governo já queimou quase 50 bilhões para fazer frente à especulação contra a nossa moeda. Aliás, especulação defendida pelo ministro da Fazenda, que quer baratear o Brasil para vender mais rápido. Está defendendo hoje vender a Petrobras. Ele quer que o povo brasileiro pague caro o gás de cozinha, pague caro a gasolina. Nós precisamos enfrentar essa crise com outros mecanismos. E eu gostaria muito que o presidente da República pudesse vir falar sobre a crise e não colocasse nas costas do seu ministro da Fazenda. Ele vem agora falar em fraude. Fraude é você, Jair Bolsonaro. Fraude é você, resultado da fake news na campanha eleitoral. É fraude do Moro, que prendeu o Lula para você ganhar a eleição. Fale da crise, seu irresponsável. Você é presidente dessa nação. Diga ao povo como vai tirar o Brasil dessa situação em que nos meteu. Diga quais são os mecanismos que você vai utilizar. Você não sabe, mas nós sabemos. E eu quero aqui repetir, e peço mais um minuto, que o PT apresentou ano passado uma proposta emergencial para o Brasil sair da crise. Para gerar emprego, para gerar renda, para recuperar os investimentos. A crise de 2008, a crise internacional, poderia ter varrido o Brasil. Mas Lula soube como enfrentá-la. Aumentou o crédito, aumentou o salário mínimo, aumentou os investimentos, colocou o BNDES para ajudar na produção e a Petrobras para regular o preço de combustíveis tão necessários à nação. Vocês têm uma decência de dizer ao povo como vocês vão livrar o povo da fome e do sofrimento que vocês impuseram com essa política neoliberal, uma política de costas para o Brasil. Mas não poderia se esperar mais de quem faz continência à bandeira americana e acha que Trump é a grande liderança internacional.